Faz o passinho do destaque, os moleque tá chapadão Faz o passinho, mas aquele que eu tô com vergonha Sente o pé ficar gelado, tua mente descontrolada É música nova, é mais ou menos assim Os moleque tá dançando, e as mina também É o novo passinho, e não tem pra ninguém Não é o passinho do romano, que vergonha que nada Destampa o frasquinho e joga na lata Destampa o frasquinho e joga na lata Sente o pé ficar gelado, a mente fica travada Esse é o famoso lança de caracas Esse é o famoso lança de caracas Mas aquele que eu tô com vergonha Olha o tuinho, olha o tuinho Sente o pé ficar gelado, a mente fica travada Vai, vai no passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo No passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo No passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo No passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo No passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo No passinho do destaque Tô louco, louco ex, tô bruxo Mesmo assim não solta lá Todo mundo aqui do baile Tá tudo dando risada Vai, vai no passinho do distrado Tô louco, tô com o ex, tô bruxo No passinho do distrado Tô louco, tô com o ex, tô bruxo No passinho do distrado Tô louco, tô com o ex, tô bruxo No passinho do distrado Faz o passinho do distrado Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação